Veja nesta edição, Pará deve gerar cerca de 8 mil postos de trabalho temporário neste final de ano. Cemitérios da Grande Belém estão preparados para o Dia de Finados. Produtos usados nas homenagens do Dia de Finados sofreram reajuste. Saiba por que ocorrem os fenômenos naturais. A celebração e valorização da vida no dia do nascituro. Nossa Senhora de Nazaré é homenageada em Altamira. Pará é estado que tem maior número de acidentes na região norte. 1 milhão e 300 mil turistas visitaram o Pará em 2011. E Terra do Meio, na região metropolitana de Belém, é opção de lazer neste feriado. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 1º de novembro, já está no ar. A edição do Nazaré Notícias de hoje começa falando sobre trabalhos temporários. A expectativa é de que sejam gerados cerca de 8 mil postos de trabalho temporário agora em 2012 para atender as demandas do final do ano. Um final de ano em que a expectativa de vendas dos empresários é alta. Já que em agosto e setembro foi paga a primeira parcela do 13º salário dos aposentados, em seguida veio a festa do Sírio de Nazaré, que teve um retorno de quase 850 milhões de reais. E agora em novembro e dezembro devem ser pagas as parcelas do 13º salário, que movimentará cerca de 2,4 bilhões de reais na economia paraense. Tem uma crescente ainda no emprego, você tem uma injeção de recursos muito forte, que começou desde agosto com a entrada do 13º dos aposentados, você tem o Sírio de Nazaré, que injetou quase um bi na economia, e agora, graças a Deus, o 13º está aí. Vamos ter duas parcelas, uma para novembro e outra para dezembro, trazendo algo em torno de 2,4 bilhões de reais para a economia do Estado. O comércio é o setor que mais deve gerar empregos temporários. A expectativa de venda é alta. E para atender a demanda de maneira satisfatória, funcionários temporários serão contratados. Todo esse montante de recursos aqui vai fazer com que o comércio aqui atrás, a área de serviço, a indústria como um todo, se movimente e busque pessoas para poder dar conta da expectativa de consumo dessas pessoas. E aí, a gente com certeza vai ter um número de ocupações temporárias crescente também para esse ano. Ano passado, foram gerados cerca de 7 mil empregos temporários. A expectativa este ano é de que o número aumente para 8 mil. Para muitos, garantir um emprego temporário é a possibilidade de conseguir, no futuro, que a carteira de trabalho seja assinada. Há uma expectativa muito forte dos logísticos em receber essas pessoas. Automaticamente, também, quem está entrando aqui tem a expectativa de se fixar nessa vaga de mercado de trabalho. E aí, todo mundo ganha. Ganha o comércio porque vai absorver e ir atrás desse recurso aqui. Ganha as pessoas porque, se aqui estão desempregadas, vão ter oportunidade de ter uma ocupação, pelo menos, temporária de 12 a 3 meses, mas vão tê-la. E a oportunidade dessas pessoas também se fixarem nesse mercado de trabalho, já vista que lá na frente pode pintar oportunidade dessas pessoas conseguirem, de fato, se fixar naquele emprego que entraram. Mesmo com a crise econômica, esta é a melhor fase do ano para vendas e para garantir o emprego. O importante é sinalizar que, mesmo com todos os cenários adversos, a economia está andando, os empregos estão sendo gerados, você está tendo uma injeção de recursos. Esse ano, por exemplo, a entrada de 13º teve um crescimento de algo em torno de 14%. Isso quer dizer que, para o 13º ter crescido, você também tem que ter crescido as ocupações, ou seja, as carteiras de trabalho também cresceram. Não no ritmo que a gente queria, mas houve um crescimento. Então, todos esses números positivos aqui nos fazem crer que, mesmo não sendo o ano ideal, mas, certamente, a gente vai ter, com certeza, um bom ano, boas festas, e aí todo mundo ganha. Comércio, as pessoas que vão se ocupar e todo mundo de maneira geral. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Finados. Ela se estenderá até as 24 horas do dia 4 de novembro. 420 policiais trabalharão em regime de escala nas rodovias federais no Pará, em ações de policiamento e fiscalização. A BR-316, única via de acesso da região metropolitana de Belém às rodovias estaduais, receberá uma atenção especial, principalmente nos primeiros 20 quilômetros. Os policiais vão fiscalizar a documentação dos veículos e dos condutores, os equipamentos obrigatórios, o estado de conservação dos veículos e o comportamento dos motoristas nas rodovias em relação às normas de trânsito. Amanhã, a Igreja celebra o Dia dos Fies Finados. E os cemitérios da Grande Belém já estão preparados para receber os visitantes que vão prestar homenagens aos seus mortos. Desde a semana passada, foram feitos os serviços de recuperação e limpeza das sepulturas. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Marcos, os cemitérios Santa Isabel, aqui no Guamá e São Jorge, na Marambaia, já começam a receber os primeiros serviços de reparos pela Secretaria Municipal de Urbanismo. Entre os serviços realizados está a poda de árvores, a roçagem do mato e a limpeza dos corredores de ambas as necrópolis. Quem for contratar o serviço particular para limpezas, pinturas e reparos de sepulturas nos cemitérios de Santa Isabel e Bengui vai pagar mais caro com relação ao ano passado. O preço varia de R$ 20 a R$ 200, dependendo do serviço e a negociação entre o contratante e o executor do serviço. A lavagem e pintura de sepulturas são os serviços mais baratos, custando entre R$ 20 e R$ 50. E com a proximidade do feriado de finados, aumenta também os valores das flores e velas. Confira os dados. Nas portas dos cemitérios, o pacote com oito velas custa entre R$ 2 e R$ 4. Nos supermercados, a mesma quantidade de velas está custando entre R$ 2,45 a R$ 3. As velas de sete dias variam de R$ 2,18 a R$ 4,51. Os preços das flores variam de acordo com a espécie e tipo de flor. Na porta do cemitério, pode-se encontrar a unidade da rosa e do cravo por R$ 3,27, 27% mais caro que no ano passado. Nas floriculturas, a rosa custa em média R$ 5,20 a unidade. Os buquês com seis rosas estão sendo comercializados a preços que variam de R$ 55 a R$ 80. Estamos acompanhando pela imprensa internacional a catástrofe que está ocorrendo em parte dos Estados Unidos. Algumas cidades foram devastadas pela tempestade Sandy. Mas o que é esse fenômeno natural que causa tanta destruição? Por que ele acontece? Qual a sua origem? Nessa reportagem de Valdo Souza e Alexandre Lobato, vamos procurar responder algumas destas perguntas. Um fenômeno natural é um acontecimento não artificial, ou seja, que ocorre sem intervenção humana. Os fenômenos naturais podem influenciar a vida humana que eles está sujeita, como as epidemias, as condições meteorológicas, desastres naturais e outros. Ciclones, furacões, tufões, maremotos, terremotos. Fenômenos naturais que destroem e matam milhares de pessoas. Na maioria das vezes, chegam sem avisar e pegam populações desprevenidas. O melhor é você prever, na verdade, fazer o monitoramento, o acompanhamento dos sistemas meteorológicos que estão influenciando nas condições correntes atmosféricas, fazer o acompanhamento. E a partir daí, você detectando informações que possam, na verdade, acarretar alguma condição adversa no tempo. E você lançar um alerta meteorológico para os órgãos responsáveis para efeitos de mitigação. Pergunta ao meteorologista sobre a possibilidade de acontecer furacões e tufões aqui na região norte, já que houve registros de tremores de terra e pequenos ciclones e trombas de água, como esta registrada em janeiro de 2010 em Mosqueiro. Com relação ao furacão, que eu sou meteorologista, na verdade, tem que existir algumas condições necessárias para a formação desse sistema aqui. Então, pelo posicionamento geográfico, não é previsto para cá. Então, as condições aqui, daqui nas proximidades do Equador, onde nós encontramos, na verdade, o encontro dos ventos alíseos, ou seja, aqui o encontro dos ventos do hemisfério norte como hemisfério sul, porque nós estamos aqui no hemisfério sul, então, aqui na nossa região nós temos uma grande variação no perfil do vento, ou seja, na coluna atmosférica, na coluna vertical atmosférica. Em nossa região, muitos invernos resultam em alagamento e enchentes. Mas quando falamos em fenômenos naturais, surgem as dúvidas. Nesse caso, podemos dizer que um fenômeno natural ou uma enxuvada é resultado de falta de esgotos e infraestrutura nas cidades? Dependendo de coincidir a ocorrência de chuva, uma pré-mar pode desencadear, então, um alagamento em áreas mais baixas da cidade. Não quer dizer que essas áreas estejam com problema, digamos assim, problema de limpeza de galerias ou alguma assim, mas sim a ocorrência dessa coincidência do período de chuva mais forte, acumulado mais forte, com a pré-mar, ou seja, a maré mais alta. Então, adentrando um pouquinho nas áreas mais baixas da cidade. Olhando para as dimensões de prejuízos deixados pelos fenômenos naturais do mundo, lembramos da velha máxima. Contra a força da natureza, não há resistência. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará elegeu ontem os novos presidente, vice-presidente, corregidores de justiça e membros do Conselho de Magistratura para os próximos dois anos. A desembargadora Luzia Nádia Guimarães, nascimento, foi eleita nova presidente. E para a vice-presidência, foi eleito o desembargador Cláudio Augusto Montalvão das Neves. Para a corrigidoria das comarcas da região metropolitana de Belém, foi eleito o desembargador Ronaldo Vale. E para a corrigidoria das comarcas do interior, a desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. A nova presidência toma posse no primeiro dia útil de fevereiro de 2013. E voltamos a falar sobre os dias dos fiéis defuntos. Amanhã, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, presidirá a celebração às 7 horas da manhã, no cemitério Santo Isabel, localizado na Avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá. O bispo auxiliar, Dom Theodoro Mendes, preside celebração às 8 horas, no cemitério Maxi Domini, em Marituba. A missa será transmitida ao vivo pela TV Nazaré e, às 10 horas da manhã, o arcebispo emérito de Belém, Dom Vicente Zico, presidirá a celebração no cemitério Recanto da Saudade, localizada no quilômetro 5 da BR-316, em Ananindeua. 50 agentes da Companhia de Transportes de Belém vão atuar na operação do Dia de Finados. Eles farão a orientação do trânsito no entorno dos cemitérios Santo Isabel, São Jorge e Tapanã. Próximo ao cemitério Santa Isabel, a Avenida José Bonifácio, entre a Rua Paz de Souza e a Rua dos Caripunas, no sentido da Paz de Souza, para São Braz, fica interditada a partir das 6h30 da manhã. Também fica interditada a Rua dos Caripunas, entre a Castelo Branco e a José Bonifácio. As linhas de ônibus substituirão a Caripunas pela Rua Silva Castro. No bairro da Marambaia, próximo ao cemitério São Jorge, a Rua da Mata terá sentido único da Avenida Rodolfo Xermon até a Avenida Santarém. E também haverá desvio no itinerário das linhas de ônibus Sacramento Nazaré e Médici Presidente Vardas. Próximo ao cemitério do Tapanã, os agentes farão a orientação dos condutores das 7h da manhã às 6h da tarde. Para Mosqueiro, 12 ônibus extras farão reforço da frota na linha Mosqueiro-São Braz. Para defender a vida em seu momento mais delicado, desde 2005 em todo o Brasil, é celebrado o dia do Nascituro. A data é comemorada internacionalmente no dia 8 de outubro, mas em Belém, em virtude do Sírio de Nazaré, a data foi transferida para hoje, 1º de novembro, através da lei municipal sancionada em 2011. A data procura refletir sobre a importância da dignidade humana e do respeito e preservação da vida. No dia 1º de novembro, a Igreja no Pará celebra o dia do Nascituro, o que nos faz viver um momento de reflexão sobre a importância da vida. E é para falar sobre essas reflexões que eu converso agora com a professora Daniela Benayon, que é professora de Biologia. Professora, dentro de todas as reflexões, quais são os principais temas que estão em pauta? Em primeiro lugar, o direito à vida de todo cidadão, que é garantido pela Constituição. Em segundo lugar, a reflexão de que todos nós precisamos defender esta causa, seja nas nossas paróquias, seja nas nossas escolas, nas nossas famílias. Então, eu penso que a família é um elo que vai fazer com que muitas pessoas reflitam sobre o direito à vida. Agora, dia 1º de novembro, é o dia do Nascituro. Explique-nos o que é o Nascituro e qual a importância de celebrar esse dia. O Nascituro é a criança que ainda não nasceu. E, até onde se entende, inclusive o pai da embriologia moderna, ele diz que a vida começa com a concepção. Então, se a vida começa com a concepção, desde então, esta criança merece ser respeitada como ser vivo, como ser humano, e merece todo o direito a viver. Independente de ter ou não ter uma anomalia genética, independente de ser ou não anencefalo, não importa. O Nascituro merece todo o respeito como ser humano, porque ele é constituído, ser humano, desde a sua concepção. Professora, muito obrigada por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Sírio de Nazaré foi uma grande manifestação de religiosidade, o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, em Altamira. Centenas de pessoas caminharam pelas ruas do município para prestar homenagem à padroeira do Xingu e de todos os paraenses. Uma multidão tomou as ruas de Altamira, no sírio de Nazaré. A berlinda florida e bem decorada, conduzia a imagem da rainha da Amazônia. Os fiéis caminharam, orando a Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Diante do Hospital Municipal, a Romaria parou para saudar um altar especial, montado para a passagem da Virgem. Pedimos à Nossa Senhora de Nazaré que interceda por nós, pelo Hospital Municipal, por todas as pessoas que deram entrada hoje no hospital e estão internados. A processão seguiu iluminada já à noite por mais ruas da cidade e com um mar de gente, cada vez mais pessoas, se juntando para orar encaminhada. Na processão, a corda ligada à berlinda que leva a Nossa Senhora de Nazaré. Os devotos fazem questão de segurar na corda, pedindo graças e agradecendo as bênçãos alcançadas. E o espaço na corda do sírio foi dividido calmamente por adultos e crianças. Dona Valdir, saiu 77 anos, fez questão de ir segurando na berlinda durante a procissão. Que seja bom, Pautamira, que tudo melhore, que aqui é a minha terra, eu nasci e me criei aqui. Então que tudo melhore para nós, né? A chegada ao santuário foi festiva e iluminada. Aleluia! 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 A celebração da Santa Missa continuou no meio da rua. O vigário-geral da Igreja do Xingu refletiu sobre as manifestações de fé de um povo que acredita nas promessas de Deus e na figura de Nossa Senhora, que emociona os fiéis nos dias difíceis de hoje. Pedimos a Nossa Senhora que proteja todos os altamirenses diante desse momento tão difícil que vive Altamira com o inchaço da cidade, com a grande movimentação de trabalhadores que estão chegando. Alguns encontram trabalho, outros não. Que Nossa Senhora possa abençoar e abençoar todos os altamirenses. Visita cada um de nós, ó Mãe querida! Vida Nossa Senhora de Nazaré! Vem forte em todo o dinheiro! Viva a Nossa Senhora! Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Política de Saúde e Segurança Nacional aponta que o Pará foi estado com o maior número de acidentes de trabalho da região norte. No Brasil, cerca de 2.890 trabalhadores morreram no ano passado. Aqui na região norte, o Pará é o estado com o maior registro de acidentes de trabalho. O Pará é o estado com o maior número de empregos formais e informais em toda a Amazônia Legal. Pode também ocorrer que o sistema de notificação que é recente esteja começando realmente a registrar essas ocorrências e eventos. O Pará é o estado da região norte que mais gera empregos formais. O crescente número de pessoas com carteira assinada é um dos motivos apontados para o alto registro de acidentes. Mas o Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador aponta também a falta de segurança. A questão da saúde do trabalhador, à medida que ela for sendo estabelecida como uma cultura dentro do sistema único de saúde, e à medida que as articulações com outros setores, como o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência, o Ministério do Meio Ambiente, a Educação, o Ministério Público do Trabalho, for sendo fortalecido, com certeza o sistema de notificação vai melhorar e nós vamos poder saber aonde estão ocorrendo os problemas e tomar medidas de forma proativa para que o problema diminua. Os dados emitidos pelo Anuário Estatístico da Previdência Social apontam apenas acidentes ocorridos com trabalhadores de carteira assinada, que representam 30% da população economicamente ativa, mas os 70% restantes que representam os trabalhadores informais também devem registrar os acidentes de trabalho. Hoje nós temos um reforço para a política de saúde do trabalhador, é a Rede Renaste, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Ela tem a grande missão de incluir aquele trabalhador que não tem a carteira assinada. É esse o grande desafio da Renaste, da política de saúde do trabalhador. Os lucros das empresas e a qualidade de vida dos trabalhadores são maiores quando existe a conscientização de empregadores e empregados quanto à segurança no trabalho. É muito importante dizer que tanto o empregador como o trabalhador, a família e a nação como um todo, perde com as mortes, as incapacidades, o absenteísmo no trabalho, dando um prejuízo inigualável que poderia ser evitado através de prevenção. Quer dizer, um centigrama de prevenção vale mais do que uma tonelada de cura. E isso é aplicado também para a área de segurança e saúde no trabalho, com certeza. Cerca de 59 milhões de pessoas realizaram pelo menos uma viagem dentro do território nacional em 2011. E a estimativa é que o Estado do Pará recebeu 1 milhão e 300 mil pessoas no ano passado. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Turismo. De acordo com o levantamento, é pequena a presença da região norte na emissão e recepção de turistas brasileiros, com exceção no mês de julho, que é quando mais se viaja para a região. Os dados também revelam que é preciso investir muito no turismo norte do Brasil. O governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Turismo e da Paratu, já estão fazendo. Estão trabalhando na questão do investimento, que é primordial a capacitação, pois o turista busca o melhor atendimento, a excelência no atendimento. Investimentos de infraestrutura o governo já faz nos municípios. Mas esse trabalho de investimento, a melhoria de estradas, a melhoria na capacitação, o investimento e a troca de experiências com gestores municipais, com secretários de turismo, faz a diferença quando você recebe os turistas. O levantamento analisou o perfil de 39 mil famílias e também mostra que o turismo de lazer aparece como a maior motivação de 81,4% da movimentação interna brasileira. O carro é o meio de transporte mais utilizado. 44% dos entrevistados utilizaram seus veículos para viajar. Eu vejo como oportunidade. A região norte são longas distâncias. O Brasil é um destino de longa distância. Então nós temos um Estado do Pará que é um país. E as estratégias dos governos sempre foram o quê? Você ter acessibilidade, seja vias fluviais, aérea e rodoviária. Então o Estado do Pará fica impensável você trabalhar só uma dessas vias. O estudo revela ainda que o número de viagens domésticas realizadas no Brasil saltou de 161 milhões em 2007 para 191 em 2011. O crescimento na movimentação internacional é ainda mais expressivo. Na última edição, o percentual subiu para 4,3%, aumentou 57%. A Paratu está trabalhando a partir da implantação do plano Vero Pará, onde está se buscando com a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento da Paratu a promoção, focar na divulgação dos produtos turísticos. Foi feita uma análise, uma pesquisa ampla, junto com o treino de turismo, com a própria comunidade, com os servidores da CETU e da Paratu, para que a gente tivesse uma visão, tivesse um foco de onde trabalhar a promoção. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho